A Anglo-American termina 2012 com prejuízos. O gigante mineiro registrou perdas de 1.100 milhões de euros contra lucros de quase 6 mil milhões um ano antes. Os lucros operacionais recuaram 44% e as receitas 54%, mas os dividendos aos acionistas vão subir 15%. Para lá da queda dos preços do minério no mercado, a empresa teve de fazer provisões para cobrir o disparo dos custos do projeto mineiro no Brasil. Os resultados foram também afetados pela longa greve dos mineiros sul-africanos na filial da platina Amplatz. O grupo anunciou em janeiro que prevê o encerramento de várias minas e o despedimento de 14 mil pessoas na África do Sul.